A CIDADE NO BRASIL BATTLE MEDIC, RIOT A HEALION Está ao lado do Gunslick Esta é muita melee, não é? Sim, vai muito baixo Ela tem um bug chave Ah já sei Eu já joguei com essa O que é fixe é que os dual buildings São independentes São dois botões independentes A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou a acertar com o Com a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É o efeito de corte Vamos! Preparam para o combate 5,4 3,2,1 Falta 2 minutos para entrar no próximo Muito bem, muito bem Muito obrigado por estar aqui mais uma vez A despedir A DISTURA 3,2 3 O NETWAY O NETWAY vai com a ANAMALHOA Vai voar? or achá lá O GEPB Essa personagem parece uma ANAMALHOA O NETWAY O NETWAY O NETWAY O NETWAY O NETWAY . . . . . . . Está fernético aqui em baixo Vamos por cima Vamos lá Oh Está caindo Vamos lá Não, não. Se você viu. Se você está dentro, vá lá. Está a ser esta personalidade. E vai para o Baclip de jogar com um Lillin. Ainda temos o Picar. O Picar empolga-se mais pra cá. Principalmente quando estás a jogar com ele. Estou feliz que não estávamos no lado. É crucial para meter-me a tirar-la fora do personagem. O que acontece na gravidade da era, é que disparas-me e não vou jogar-se para fora. Bora, 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 bora. Nossa, tem que tentar pencial. Olha, assiste-me. Ok. Espera. Estigar com a espada na primeira pessoa não é fácil. Estão subendo, bem vindo. Vai, 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 vai. Vai! O que é isso? NÃO PODE SER, MORRII AGORA, NÃO PODE SER MADFUCKER CARAÇAS, COCARAÇAS MEU Depois nesta jogadora toda morro sim caralho Aí foge, ouve lá O que é que é o Q desta personagem? Lembras? Karima ou F1 Não me lembro, acho que ficas com mais dano Continuas a ter de fazer os teus ataques Caralho Minha personagem é mais causante Backstab? Mandei um backstab É turbinado? Não há nada É turbinado só Certo, vamo se afer Vamo se afer Vamo se afer Vamo se afer AAH PANIESTO SEI NEMIRU Come on! Ah, é uma lua! É uma lua! É uma lua! Vamos lá! Sim, Chica é uma lua! F***! Come on! Let's go! Let's go, let's go, let's go! Let's go, let's go, let's go! Let's go, let's go, let's go! Está aí! Está lá! O inimigo está enviando a bateria! Não posso deixar de baixo! A bateria está enviando a bateria! O inimigo está enviando a bateria! O inimigo está enviando a bateria! O WOOOOOH! Essa foi uma punyada! Bobáá! Ó, que que ela passou pra! O que ela passou pra mim? Co Droga! OInigo está enviando a bateria. É que ela passou, pega ela vem! Fala rapazes, tô saindo meu Eu não posso acertar ninguém que vai ser preferido. Eu sou um amador. Mas a gente conseguiu a sua pesquisa! Não, eu chego! Eles são 1.5%! E eles tem que atuar com 1.5%! São realmente atuas participativas! É o campeão Você tem? É o melhor! 3 Robema Lan 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 Se você estava no Za Man Nós Agora Sabe Não é uma caçadeira convencida... OPA! Vai para a pés, meu! Assim! Ai-ah! O Círio sabe muito. O Círio é o nosso F1. O Círio é o nosso F1. O Círio sabe muito. O Círio sabe muito. O Círio sabe muito. Tem que vir comigo! Tem que vir comigo! Ainda posso sair sozinho, se não dá! Vou a bateria, caraças! Bora lá, Rui! Bora! Estava jogando muito diferente até as duas, não é? Estou a gostar. Como é que é a nossa vida? Estás bem? Não há vez de aparecer, não é? Ou será que estou apontando o Círio? Ou será que estou apontando o Círio? Não era disso. Viste o resto do jogo? Nós estávamos a cascar no jogo ontem. Estou nem fácil. Aaaaaaah! Que fantástico jogo este! Gostas? Gostas? Matou-se! Tivemos! Mas... Eu tive uma vitória... Uma vitória pessoal! Que fantástico! Ficou! Mãe! Hã! Também descelei um bocado do Cone mas temos que voltar o Cone no dia deste. O Cone no seu bem-poco. O Judo ainda bar... Isto é tudo... Bacerique! Só estou aqui para matar gás. Vamos abrir uma lojinha. O que isto vai dar? O Rust também desiste além do turbin. Ui uma arma. Jogou na outra equipe. Um boot por então sempre a chatear com o Rust. Eu cumpri o Rust.